Cada boa noite, outro dia nasce tromba Na quebrada e ela me viu Sabe que esse track tá mudando o brasa Tocando em vários cantos do Brasil E te quer subir no foguetão da nossa A ela em brasa Passei na quebrada e ela me viu Sabe que esse track tá mudando o brasa Tocando em vários cantos do Brasil E te quer subir no foguetão da nossa A ela em brasa Mostrago na blunt, tô japonesinho Brazo no baile de lupa na cara Reparem que ela gamou no pretinho Falou besteira, eu levei pra sua casa Calcinha de renda, blunt de maçã Tirou na minha frente, patricinha safada Eu nem falei nada, só curso de um Coisa de outro mundo, essa louca pelada Que eu faço grana, ela sabe disso Não ligo pra reitera, eu pago minhas contas Mano, nós tá no progresso Gata, boa noite, outro dia nós se tromba Que eu faço grana, ela sabe disso Não ligo pra reitera, eu pago minhas contas Mano, nós tá no progresso Gata, boa noite, outro dia nós se tromba Na quebrada e ela me viu Sabe que as trecas que tão rodando o brasa Tocando em vários cantos do Brasil Chique assentando, foguetando a nós A ela em brasa Sabe pra de fato ninguém que tá ligado? Todos os músicos que tão com nós no corre, certo? Mano, nós tá no progresso Tocando em vários cantos do Brasil Obrigado.